Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, número 34, estaremos tratando de um assunto de equação da reta que abrange o terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? Então, pela definição, a equação da reta é da seguinte forma. A toda reta R do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, sendo a, b e c números reais, não nulos. Ex e y são as coordenadas de um ponto p entre parênteses x e y. Então, eu trouxe alguns exercícios para mostrar como que encontra a equação geral da reta. A gente vai trabalhar com determinantes, que foi passado em uma das aulas anteriores. Então, aqui eu tenho o primeiro exercício, encontrar a equação geral da reta que passa pelos pontos a, 3 e 2, e b, menos 2 e menos 1. Então, a imposição é, eu vou fazer o determinante, o primeiro passo é fazer o determinante desses pares ordenados. Então, eu vou ter, na primeira linha, eu vou ter x e y. Lembra, pessoal, a determinante, sempre a terceira coluna, você completa com o número 1, que é a unidade. Na linha de baixo, eu vou colocar 3, 2, terceira coluna 1. E na última, é menos 2, menos 1, e repete o 1 na terceira coluna. Pessoal, me perguntam sempre, professor, mas dá problema se colocar o x e o y por último? De forma alguma, tá? É flexível essa propriedade de determinantes no caso da equação da reta, tudo bem? Então, aqui, na primeira e segunda coluna, ao lado, eu repito. Então, eu copio de novo o x e o y, tá? E aqui, eu coloco 3, 2, repito a primeira com a segunda coluna, menos 2 e menos 1, tudo bem? Fecho aqui. E vou multiplicando, lembra, pessoal, na aula de determinantes? Vou multiplicando as diagonais, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui para vocês a multiplicação, tá? Então, isto implica que determinante é igual, eu vou abrir chaves, né, e vou começar a multiplicar. Então, x vezes 2, vezes 1, resulta em 2x, tudo bem? Aqui, 2x, depois eu tenho y, 1 e menos 2, então vai dar menos 2y, coloco aqui no cantinho, menos 2y, tudo bem? E o último, a última diagonal é 1 vezes 3, vezes menos 1, que resulta em menos 3. Pessoal, lembra que para voltar, eu troco o sinal, tá? Então, eu vou fazer entre colchetes, aqui multiplicando as diagonais, voltando, tá? Então, aqui eu vou ter 3y, né, 3y vezes 1, que dá 3y, positivo. Aqui eu vou ter x vezes 1, vezes menos 1, dá menos x. E aqui, pessoal, eu vou ter menos 2 vezes 2, dá menos 4, tá? Então, aqui eu vou ter menos 4. Aí eu fecho o colchetes, fecho as chaves e faço a operação, tá? Aqui, determinante é igual. Então, eu vou ter 2x, menos 2y, menos 3, troco o sinal de quem está dentro. Menos 3y, mais x, porque menos com menos dá mais, e mais 4. Agora, pessoal, eu vou associar os termos semelhantes, tá? Aqui fora, eu já vou colocar igual a zero, porque a imposição tem que ser igual a zero. Então, 2x com mais 1x, resulta em 3x, 3x. Menos 2y com menos 3y, dá menos 5y, tudo bem? E eu tenho menos 3 com mais 4, que resulta em mais 1, tá? Então, tá aqui, pessoal, essa é igual a zero, tá? A imposição aqui seja igual a zero. Então, aqui, pessoal, é a equação, vou escrever aqui, equação geral da reta. Tudo bem? Deu para acompanhar? Vou fazer mais um, tá? Eu tenho mais um exercício aqui, é encontrar a equação geral da reta que passa pelos pontos 0, 2, 2 e 3. Então, novamente, eu vou colocar x, y e 1 sempre na terceira coluna, tá? Aqui embaixo, eu vou colocar 0 e 2, e aqui eu vou colocar 1. Procura fazer sempre bem agrupadinho, um debaixo do outro, para não confundir na multiplicação das diagonais. Aqui eu vou ter 2, 3 e 1, tá? Aqui do lado eu copio, primeira e segunda coluna. Aqui eu coloco 0, 2, 2 e 3. E começo a multiplicar as diagonais, estão acompanhando? Então, aqui eu vou ter 2x. Aqui eu vou ter 2y mais 2y. E aqui vai ter zero. Então, eu tiro, elimino zero. Na hora de voltar, eu coloco os chaves e coloco o sinal de negativo. Aqui eu vou ter 0y. Aqui eu vou ter 3x positivo. 3x positivo. E aqui eu vou ter mais 4. Tudo bem? Então, pessoal, olha só. Eu não tinha colocado os chaves, mas não tem problema nenhum. Então, agora ficou 2x mais 2y. Aqui eu vou ter menos 3x. E aqui eu vou ter menos com mais 4. Menos 4 igual a zero. Tudo bem? Então, associando os termos semelhantes, aqui vai dar 2x com menos 3x vai dar menos x. Mais 2y e menos 4 igual a zero. Pessoal, a equação da reta não admite x negativo. Então, eu justifico multiplicando por menos 1. Então, a equação passa a ser x menos 2y mais 4 igual a zero. Então, essa daqui é a minha equação da reta ou equação geral da reta, como preferir. Não vai aumentar nem diminuir a matemática de esquecer a palavra geral. Geralmente é conhecido como geral da reta. Mas a gente vai ver nas próximas aulas equação reduzida, equação fundamental e outras denominações que a equação recebe. No terceiro exercício, pessoal, eu vou estar passando aqui, encontrar a equação da reta que passa por menos 1, 2, menos 2 e 5. Novamente, pessoal, faço a determinantes. Então, eu coloco x, y e coloco 1 na terceira. Depois vem menos 1, 2 e aqui 1. E depois eu tenho menos 2 e 5. Menos 2, 5 e 1. Aqui, copio a primeira com a segunda coluna. Aqui vai vir menos 1 e 2. E aqui menos 2 e 5. Pessoal, basta multiplicar as diagonais. Vamos estar acompanhando aqui. Então, eu vou ter aqui x vezes 2 vezes 1 resulta em 2x. Tudo bem? Depois aqui eu tenho y vezes 1 vezes menos 2 menos 2y. E 1 vezes menos 1 dá menos 1 vezes 5 dá menos 5. Na hora de voltar, como eu sempre falo, eu coloco o negativo, abro chaves para separar os termos e vou multiplicando as diagonais. Olha aqui. Então, aqui vai dar menos y. Aqui eu vou ter mais 5x. Mais 5x. E aqui eu vou ter, por final, menos 4. Menos 4 aqui. Aí eu ponho um cochetes e as chaves para separar bem as expressões. Então, agora eu vou eliminando as chaves. Eu vou ter 2x menos 2y menos 5. Aqui menos com menos vai dar mais. Mais y. Menos com mais vai dar menos. Menos 5x. E menos com menos vai dar mais. Tudo bem? Então, aqui vai dar mais 4 igual a zero. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou associar os termos semelhantes. 2x com menos 5x resulta em menos 3x. Menos 2y com mais y resulta em menos 1y. E menos 5 com mais 4 resulta em menos 1 igual a zero. Como eu afirmei, a equação da reta, a equação geral da reta não admite valor negativo para as coordenadas. Pelo menos a x. Vamos tratar de x aqui, que é o começo da equação. Então, vai ficar 3x mais y mais 1 igual a zero. Deu para acompanhar, pessoal? Estão acompanhando aí a explicação? Qualquer coisa, vocês mandam a mensagem no canal que eu resolvo, faço novamente e mando mais explicações. Então, aqui, equação geral da reta. E para finalizar esse assunto de equação da reta, que é bem tranquilo, é bem fácil isso daqui, mas eu costumo fazer pelo menos os 4 exercícios por aula para dar um bom entendimento. Então, aqui, pessoal, eu tenho que encontrar a equação da reta que passa por 0, 3, 3 e menos 2. Então, vamos lá. Faço a montagem das matrizes, x, y e 1. Tudo bem? Aqui, eu ponho, então, eu vou ter aqui 0, 3 e 1. Aqui, eu vou ter menos 3, opa, perdão, mais 3, mais 3, menos 2 e 1. Muito cuidado com o sinal que costuma errar porque falta de atenção. Então, eu observei aqui que é mais 3 e menos 2. Só prestar atenção que não tem problema nenhum. x e y, repito a primeira e segunda. Aqui, eu coloco 0, 3, 3 e menos 2. E vou começar multiplicando as diagonais dessa matriz. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. eu vou ter aqui, então, abrindo chaves, eu vou ter x vezes 3 vezes 1 dá 3x. Tudo bem? é y vezes 1 vezes 3 dá mais 3y. E aqui, o 0, elimino. Aqui, menos, porque vou estar voltando. De novo, o 0 no y não tem problema. Então, aqui vai ficar x vezes 1 vezes menos 2 dá menos 2x. E aqui, pessoal, eu tenho 1 vezes 3 vezes 3, que vai dar mais 9. Fecho o colchetes e fecho as chaves. Então, eu já vou passando a eliminação. Vai ficar 3x mais 3y. Aqui, menos com menos vai dar mais. Mais 2x menos 9 igual a 0. Tudo bem? Então, aqui, 3 com 2 vai dar 5x mais 3y e menos 9 é igual a 0. Essa é a quarta resolução de equação da reta. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, equação geral da reta. Pessoal, espero que vocês tenham curtido a aula. Eu fiz bem tranquilamente, fui fazendo passagem por passagem. Se inscrevam no meu canal. Aguarde, porque eu vou estar trazendo mais novidades. Abraços a todos.